Ele tomou, ele tomou, tomou o azulzinho O chope afrodisíaco da banda Cavalim Ele tomou, ele tomou, tomou o azulzinho E se a Frida não topar, vai ter que dançar sozinho Vamos tomar um chope receitado, meu avô Tava meio cabisbaixo, o vovô me ajudou Cês devia sem energia e a Frida reclamar Toma um chope azulzinho que o mandar vai levantar Andava meio fraquinho Vou tomar um azulzinho E tá chope violento, a Frida pedindo água e fritos que nem jumento Andava meio fraquinho Vou tomar um azulzinho E tá chope violento, a Frida pedindo água e fritos que nem jumento Ele tomou, ele tomou, tomou o azulzinho O chope afrodisíaco da banda Cavalim Ele tomou, ele tomou, tomou o azulzinho E se a Frida não topar, vai ter que dançar sozinho Ele tomou, ele tomou, tomou o azulzinho O chope afrodisíaco da banda Cavalim Ele tomou, ele tomou, tomou o azulzinho E se a Frida não topar, vai ter que dançar sozinho E se a Frida não topar, vai ter que dançar sozinho E se a Frida não topar, vai ter que dançar sozinho